Jogando Luz, o segundo brasileiro classificado para as semifinais do Banana Bom, 18 anos. Primeiro set duríssimo, né? Como que foi essa vitória? Putz, foi uma vitória bem especial. Agora hoje eu acho que eu entrei talvez menos nervoso, mas não jogando tão bem. O quadro, mesmo tendo chovido, estava rápido, o cara é muito alto e o jogo dele não dá ritmo. Foi difícil entrar no jogo dele. Foi bom que eu consegui ficar com o meu saque, apesar de ele estar fazendo dele fácil, talvez, às vezes. Eu vou fazendo meio duro, não importa, porque acho que o mínimo que ele pode fazer é o saque, né? Então eu consegui para o tiebreak sem perder saques. E lá teve a hora decisiva, ele teve dois set points, que eu consegui ficar no ponto com ele, esperei ele errar. E acabei ganhando 9x7. Aí foi para o segundo. Eu comecei a devolver da frente o saque, acho que isso me ajudou bastante. Pegar o timing, conseguir quebrar mais duas vezes o saque dele. Bom, agora a semifinal. Zorma ou Ristovane? Um jogo duro de novo, né? Jogo duro, claro. Desde a primeira rodada, todos os jogos são duros aqui. Não tem ninguém... Todo mundo que está aqui está bem preparado para o torneio. Os dois são adversários à altura, com certeza. Mas esperamos aí o Zorma ganhar, né? Ter mais um brasileiro na semifinal. Talvez garantir um na final já, né? Para tentar quebrar esse tabu aí.